Meu nome é Júlio José Araújo Júnior, sou procurador da República, trabalho no Ministério Público Federal, onde coordeno um grupo de trabalho sobre povos indígenas e regime militar, vinculado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão deste órgão, que trata de povos e comunidades tradicionais, e sou mestre em Direito Público pela UESH. A decisão da qual eu tratarei foi preferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela juíza desembargadora, doutora Daniela Maranhão, ao analisar um agravo de instrumento que tratava do acesso ao benefício de auxílio emergencial para povos indígenas do Alto Rio Negro, região que fica no norte do Amazonas, lá em São Gabriel da Cachoeira. A doutora Daniela Maranhão estabeleceu a garantia de prorrogação dos prazos de benefícios de auxílio emergencial e também de benefícios previdenciários. Ela previu ainda a necessidade de mecanismos diferenciados e a adequação da concessão desse benefício para os povos indígenas daquela região. E previu também a necessidade de distribuição célebre de cestas básicas para todos esses povos. A principal razão que move essa ação e essa decisão diz respeito ao fato de que, para buscar esses benefícios, essas comunidades precisam descer às cidades. Fazer longas viagens pelos rios da região e ficar em São Gabriel da Cachoeira, às vezes dias e muitas vezes com risco de aglomeração, facilitando a disseminação do coronavírus. A decisão de primeiro grau havia negado o pedido do Ministério Público Federal sob o fundamento de que a Lei 13.982, que instituiu o auxílio emergencial, não contemplaria os povos indígenas. Além disso, e ela disse que há um projeto de lei em trâmite que trataria mais especificamente dos povos indígenas e que esses povos, por viverem de subsistência, não fariam jus ao benefício. A decisão do tribunal afastou esses fundamentos ao afirmar, em primeiro lugar, que a lei não exclui os povos indígenas de forma alguma. Se há um projeto de lei para tratar especificamente ou pensar em medidas diferenciadas, isso tudo bem, mas isso não significa que não possa contemplar o benefício de auxílio emergencial se houver o preenchimento de requisitos. Além disso, a decisão é muito clara ao ressaltar a importância da pluralidade da autonomia dos povos indígenas, que podem viver de subsistência, mas podem viver muitas vezes como beneficiários desses programas de transferência de renda, do que é um fato da realidade, já que muitos já recebem, por exemplo, o Bolsa Família. A decisão ressalta ainda a importância de evitar medidas de aglomeração que foram mostradas na ação para garantir que o coronavírus não seja disseminado e que, para isso, é necessário pensar em múltiplas formas que garantem e evitem que os indígenas estejam nas cidades ou se aglomerem nas cidades. E é por isso que ela colhe o pedido do Ministério Público Federal para garantir que essas medidas sejam adotadas, seja a prorrogação, seja pensar em medidas de atender a uma conta específica em que os indígenas deliberam formas de apresentação das suas demandas, seja por meio de procurações coletivas que possam ser desenhadas ou estabelecidas pelos órgãos federais. O que não pode é aceitar essa situação passivamente, já que há uma grande potencialidade de medidas preventivas mitigarem ou evitarem os efeitos do novo coronavírus. A desembargadora também estabelece que é necessário buscar o apoio e a cooperação de múltiplas entidades, sejam municipais, estaduais, a própria União, a Caixa Econômica e até o Exército. Mas em relação ao Exército, ela destaca que esse apoio do Exército não pode ser um apoio obrigatório. A ação pedia que houvesse uma determinação para que o Exército atuasse, mas a desembargadora afastou essa obrigatoriedade, o que não significa que ele possa cooperar, que ele possa trazer subsídios, que ele possa ajudar e auxiliar a depender da discricionariedade do Poder Executivo. Esse ponto é um ponto sensível, porque na Amazônia é muito importante o apoio e esse papel do Exército na construção de soluções. Há uma presença muito grande das Forças Armadas e o apoio operacional e logístico que elas exercem é fundamental em situações como essa. Já que estamos vendo uma pandemia em que é necessário um apoio extraordinário e soluções extraordinárias, é necessário pensar, sim, concretamente, como viabilizar essas medidas e garantir esse deslocamento dos alimentos ou, eventualmente, formas de deslocamento de pessoas para a garantia desses recursos. A grande importância desse julgado reside no fato de que ele reconhece como a pandemia causa impactos desiguais em determinados grupos sociais. Embora o vírus, ele, obviamente, atinja a todos, é nessas horas que a gente percebe como os efeitos estruturais de políticas públicas ou políticas de saúde geram impactos realmente diferenciados e ensejando necessidade de medidas de adequação a grupos minoritários, como é o caso dos povos indígenas. A necessidade de pensar, por outro lado, a questão sob uma ótica plural em que soluções que possam ser aplicáveis a não indígenas não são aplicáveis a indígenas também é um aspecto que surge aí desse julgado e que a fase de cumprimento vai indicar as melhores possibilidades. E, além de tudo, a importância da decisão está no reconhecimento da adução de medidas céleres, ainda que haja potenciais discussões e embates e questões jurídicas a serem colocadas ou mesmo formas de implementação, não se pode adiar soluções preventivas que podem resultar na salvação de vidas. Já que em São Gabriel da Cachoeira o vírus já chegou, já há pessoas infectadas, já há mortes e já há disseminação nas aldeias. Há cenas, há fotos que foram apresentadas nos processos em que havia muita aglomeração e que a decisão sensivelmente mostra que é possível e que é necessário de alguma forma tentar enfrentar essa realidade.